Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Boa sexta-feira, vocês acordaram bem? Vocês notaram alguma coisa diferente? Enfim, não sei. Se vocês notaram alguma coisa diferente, conta aí como você acordou. Como é que vai ser hoje o dia na escola, o dia no trabalho? Enfim, não quero entrar nesse mérito, não quero fazer um vídeo provocando o rival. Mas, assim, falaram muita coisa, né? Falavam que iam passar fácil da gente na Copa do Brasil, assim como foi no Paranaense. Calma, rapaziada, o futebol é jogado, o futebol é dentro de campo, quem fala muito é papagaio. Mas, enfim, a gente está aqui para falar dessa eliminação do Curitiba, em certa forma, né? Da classificação do Atlético, mas não em si dos jogos. O Curitiba, ele naturalmente pega um time mais forte que o Atlético. O Atlético dá sorte nesse sorteio, algo muito raro na história do Clube Atlético Paranaense. Recentemente, a gente viu o Furacão levando sorte. Mas, a gente está aqui para falar em relação aos feitos do Atlético das últimas temporadas. Como é difícil um clube que está fora da zona de conforto do futebol brasileiro, e fica muito claro qual é a zona de conforto do futebol brasileiro. A zona de conforto do futebol brasileiro são os dois grandes. São os times que têm mais receita, são os times que têm mais visibilidade, são os times que têm mais privilégios nos bastidores. Isso é inegável. Eu não estou aqui para debater isso. Eu estou aqui para debater que hoje no futebol brasileiro, no século do futebol brasileiro, um clube que não está nessa zona de conforto consegue ser combativo. Esse clube é o Clube Atlético Paranaense e ele precisa ser respeitado. Os feitos do Clube Atlético Paranaense precisam ser respeitados. Então, vem comigo. Vamos até o fim desse vídeo. Deixa like, se inscreve aí no canal e comenta aí como você está acordando nessa sexta-feira, né? Não quero falar nada, irmão. Não quero falar nada, até porque, assim, acho que não é hora de provocar, mano. Não acho que é hora de provocar. Eu não gosto de ficar focado em rival, mas, assim, Coxa, Bahia, Esporte, são times muito tradicionais. Ceará, Fortaleza, menos, mas vem se estabelecendo no cenário do futebol brasileiro. Esses times, eles precisam parar de ser orgulhosos e ter o Atlético como exemplo. O futebol brasileiro, ele só vai ser mais igual em relação a nível e quando você tem 12 clubes prestigiados e com histórico de serem os únicos exaltados no futebol brasileiro, então quem está fora desse grupo só vai conseguir se igualar competitivamente, apesar de uma mudança de hierarquia no futebol brasileiro, que quando a gente vê, assim, um Bragantino se estabelecendo, mesmo com o aporte financeiro, um Atlético Aniense frequentando Série A constantemente, Ceará, Fortaleza, enfim, está rolando uma mudança. Mas a mudança, ela vai acontecer de verdade quando os clubes entenderem o processo que o Atlético fez. O processo que o Atlético fez é um processo histórico. O processo que o Atlético fez, ninguém conseguiu fazer igual até agora. O processo que o Atlético fez é um processo. Não é do nada. Não é uma temporada quando você retorna de uma Série B, consegue fazer o mercado até legal, sabe? O mercado até interessante ali, você já se julga num patamar assim que você não está. Você não chega no nível que o Atlético chegou do dia para a noite, não. É um processo. É um processo que o Atlético, ele vive desde 1995. A gente está em 2022. São quase 30 anos vivendo esse processo para chegar e conseguir ser campeão brasileiro, e conseguir chegar numa final de Libertadores, e conseguir chegar numa final de Copa do Brasil, duas finais de Copa do Brasil e não levar, chegar numa final de Copa do Brasil e levar. O Atlético tem três finais de Copa do Brasil, minha rapaziada. Três finais de Copa do Brasil, chegar numa semifinal de Sul-Americana, chegar em duas finais de Sul-Americana e copar. Os feitos do Atlético, eles precisam ser muito exaltados, e cada dia eles ficam maiores. A cada dia que se menospreza os feitos do Atlético, sabe? Ah, ganhar Sul-Americana é fácil, qualquer um ganha. Seja torcedor do eixo, seja torcedor desses times que acham que o Atlético está no mesmo nível deles, e não está. Não é arrogância, mas não está. Assim, o Atlético fica com os feitos maiores. Porque assim, ano passado, a gente num momento extremamente turbulento na temporada, a gente também foi na Vila Belmiro. Só que a gente se classificou. A gente mostrou personalidade, a gente mostrou grandeza, a gente mostrou que está preparado para esse tipo de jogo, não só como time, porque os jogadores vão e vêm, tá ligado? Em alguns momentos, os jogadores são importantes, e esses jogadores, eles passam a deixar de serem importantes, mas como instituição, como clube. O clube atlético paranaense, ele está preparado para os principais desafios do futebol sul-americano. No futebol brasileiro é óbvio. No futebol brasileiro é óbvio. A gente vai ter, a partir de agora, uma Copa do Brasil muito disputada. O nível da Copa do Brasil, a partir dessas oitavas, é muito alto, sabe? Eu tenho até a lista dos times que se classificaram aqui, faltam ainda alguns jogos, mas eu posso... Eu posso ler aqui a lista, ó. América Mineiro, Atlético, Atlético Uniense, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Palmeiras, Santos, São Paulo, aí Atlético Mineiro e Brasiliense, Bragantino e Goiás ainda decidem. Eu só consigo olhar para essa lista e falar, irmão, agora começa a brincadeira do Atlético. Agora começa a brincadeira do Atlético. Óbvio, foi legal jogar contra o Tocantinópolis e tudo mais. A gente fez ali o bem para a Dona Iani, a gente fez o bem para os jogadores do Tocantinópolis, mas é esse tipo de jogo que a gente gosta de jogar. É esse tipo de jogo que o Atlético vem se sobressaindo. E existem alguns clubes que estão nessa zona de conforto do futebol brasileiro, que estão na competição. Botafogo, o próprio Santos, o próprio São Paulo. O Cruzeiro. Porque se a gente pegar as últimas temporadas, principalmente 2008 para frente, mas você pode estender até 2016, cara, mesmo esses times, eles não têm os feitos do Atlético. Eles não têm os feitos do Atlético. Só que, cara, assim, eu não espero reconhecimento dessa galera, sabe? Eu vou continuar vendo tanto o torcedor do eixo, tanto o torcedor de fora do eixo, menos prezão do Atlético. Mas isso só mostra a grandeza do clube. Só mostra a grandeza do clube quando você vai lá e você não consegue fazer o que a gente faz. Quando você vai lá e você passa vergonha, sabe? Quanto tempo o Bahia não compete em nível nacional? Quanto tempo o Coxa não compete em nível nacional? Quanto tempo o Esporte não compete em nível nacional? Então, assim, estamos em outro patamar. A gente está entre os grandes do futebol brasileiro. O Atlético, ele consegue algo muito difícil também, que não é ser só um time de uma chegada. É ser o time de uma rotina. Assim, o Atlético cada vez mais vem se estabelecendo ao ponto de nem em temporadas tão gloriosas, com times tão fortes como foi em 2021. O Atlético não deixa de chegar, sabe? O Atlético não deixa de chegar. Então, repito, isso é fruto de um processo. Quando você entende que isso é fruto de um processo, você começa a trabalhar melhor e fazer mini-objetivos. Ah, como o Petral já falou que ele fez no projeto do Atlético. Ah, até tal ano eu vou atingir isso. Depois de tal ano eu vou atingir isso. Depois de tal ano eu vou atingir isso. Não é eu vou atingir a caviar nos primeiros meses, sabe? Então, assim, a Copa do Brasil, ela está só começando. Que bom que ela está só começando. O Atlético ainda tem muito teto para crescer. O Atlético com o Luiz Felipe Scolari, que é um dos principais treinadores da competição, tem muito teto para crescer. Então, óbvio, vou rever a lista aqui. Quero pegar um Bahia, quero pegar um, porra, um Atlético Oriense. Acho que são times mais frágeis e não é demérito. Mas eu sei que quando chegar a hora de enfrentar um Flamengo, chegar a hora de enfrentar um Santos, um São Paulo, um Palmeiras, a Arena da Baixada, ela vai saber receber esses jogos. Porque ela está acostumada a receber esses jogos. O Atlético está acostumado às grandes noites do futebol brasileiro. Óbvio, não significa que vamos ganhar todas. mas eu sei que o Atlético, ele está preparado ali para, não precisa ser em todas as temporadas, mas para cada vez estar mais fidelizado a esse alto nível do futebol brasileiro, sabe? E repito, é um movimento histórico quando você tem um time de um estado que não recebe o maior investimento. O futebol do Paraná nunca teve os holofotes voltados para ele. O futebol do Paraná é um futebol que na maioria das vezes é subestimado. O futebol do Paraná, o campeonato do Paraná, isso é um produto que cada vez melhora mais. E o Atlético, nesse cenário geográfico, interfere muito nesse cenário geográfico, ele consegue chegar nessas posições de destaque cada vez mais e cada vez com times melhores, com mais receita, com mais projeção de futuro, sabe? Daqui a algumas temporadas, tenho certeza que quando o Atlético conseguiu o acordo ali com a SAF e tudo mais, a gente vai ver esse time ainda mais forte. Então, assim, eu vejo a eliminação do rival, não vou falar que eu não fico triste, mas eu respeito o rival. É um rival que está tentando fazer diferente. E é o primeiro passo, tá ligado? É o primeiro passo. Eu só não respeito a maneira que lidaram com o Atlético, esse arrotar de caviar que algumas pessoas tiveram, e a provocação faz parte. Mas muita gente menosprezou o clube Atlético Paranaense. E o que o Atlético Paranaense faz nesse período? É histórico. A gente não pode desvalorizar. É histórico. Sabe? Tem muitos torcedores aqui do Old Times. Tem muitos torcedores aqui da velha guarda. Esses torcedores, eles sabem como era difícil imaginar os feitos que o Atlético vem tendo atualmente. Então, assim, eu torço muito por uma democratização do futebol brasileiro, uma redistribuição do futebol brasileiro, um futebol brasileiro mais nacional, sabe? Onde o Paraná tem a sua força, onde o futebol goiano tem a sua força, o futebol cearense tem a sua força. Mas isso não vai acontecer no estalar de dedos. O Atlético mostra que precisa de tempo, o Atlético mostra que precisa de processo. O Atlético mostra que cada vez mais ele é um exemplo para quem quer repetir os nossos feitos que são grandiosos demais. Valeu, rapaziada! Tamo junto a nós e boa sexta para vocês!